Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos então começando mais um programa Verdade e Vida. Deus abençoe sua vida, muito Deus abençoe sua família. Hoje vamos tratar de um assunto soleníssimo, o engano do pecado. Está aqui comigo o pastor Mota, que privilégio, viu pastor? O prazer é meu e nós, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, louvamos a Deus por esse privilégio. E quando você fala sobre esse tema, pastor Hernandes, eu estava pensando aqui, não é um tema muito popular, né? É verdade. Os pregadores não gostam muito de pregar, falar sobre o engano do pecado. É verdade. Será por que, pastor? Esse assunto é um assunto que mexe com a vaidade humana. E Deus precisa quebrantar o nosso coração. Mas precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Então o tema vai ser o engano do pecado. E você não vai embora não. Fique aí, já estamos de volta. Música 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 Hoje eu quero tratar com você sobre o tema o engano do pecado. E quero tratar deste tema à luz de 1 João, capítulo 1, versos 5 a 10. Ouça a leitura do texto. Música Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. O pecado é o maior de todos os males. Porque o pecado nos priva do maior bem. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado é a maior tragédia que aconteceu na história da humanidade. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa do próximo. O pecado produz dentro de nós uma esquizofrenia existencial. O pecado nos coloca contra a própria natureza onde habitamos. O pecado é uma fraude. Ele é um engano. O pecado é um embuste. Ele vem dourado, colorido, sugestivo, apetitoso, glamouroso. Mas ele esconde por trás desse glamour um anzol de morte. O pecado seduz como uma iscapetitosa. Ele atrai como uma armadilha. Mas o final da linha do pecado é a morte. O pecado promete para você alegria e paga com tristeza. Promete a você liberdade, mas escraviza. Promete para você prazer, mas produz desgosto e culpa. Promete para você vida, mas depois mata. O pecado é enganoso. E eu quero tratar, à luz do texto, sobre três enganos do pecado. Em primeiro lugar, o pecado nos leva a tentar, a enganar o nosso próximo. Passamos uma imagem colorida de nós mesmos. Otimista, piedosa. Mas se as pessoas nos conhecessem, como de fato nós somos, talvez ficariam escandalizadas. Talvez se afastariam. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, é que nós temos comunhão uns com os outros. Mas quando se anda nas trevas, é impossível ter plena comunhão. Porque as trevas não permitem um relacionamento de integridade, de fidelidade, de respeito, de amor e de companheirismo. Quando você abriga o pecado no seu coração, você precisa botar uma máscara, você precisa ser hipócrita, você precisa fingir, você precisa passar uma imagem de você mesmo, que você lá dentro sabe que não é mais verdade. Então o pecado leva você a tentar enganar as pessoas. porque de fato o que está acontecendo lá no seu íntimo chocaria as pessoas, escandalizaria as pessoas, ofenderia as pessoas, afastariam essas pessoas de você. Daí o perigo do pecado é que ele seduz você, ele engana você, para que você então tente passar uma imagem mais otimista a seu respeito de que de fato é a realidade a seu respeito. Mas em segundo lugar, esse texto diz que o pecado sedutor, enganador, nos leva a um outro perigo, o perigo de enganarmos-nos a nós mesmos. Veja o que o texto diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse é um estágio mais avançado, mais perigoso, mais sutil, mais desastroso. É quando você vive no pecado e de repente não sente mais tristeza pelo pecado, de repente a sua consciência não dói mais, as setas que feriam a sua consciência estão rumbudas, e você não sente mais nada, parece que vira tudo normal, você se acostumou, sua consciência ficou cauterizada. E aí você olha para dentro de você mesmo e já acha-se uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, você se exalta, você tece elogios às suas próprias e pretensas virtudes, daqui a pouco você pensa que nem pecador você é. você começa a olhar para você sem nenhuma possibilidade de existir reparos mais na sua vida, é porque o pecado enganou você. Isso é um estágio terrível, de cauterização, de endurecimento do coração, onde a sua serviço, o seu pescoço não se dobra mais, e aí você se tornou escravo do pecado, já tem prazer no pecado, não sente mais tristeza por ele, o pecado te dominou, te domesticou, te botou num controle pleno e total, você se tornou escravo dele. Mas há uma terceira área, uma terceira fase, um terceiro estágio desse engano, ainda mais perigoso. Veja o que o texto diz, o pecado tenta nos levar a enganar o próprio Deus. O versículo 10 diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra está em nós. No momento em que você se julga sem pecado, você está dizendo que a afirmação de Deus, de que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, não é verdadeira. Assim, aqueles que negam o fato de serem pecadores e negam os seus próprios pecados, estão fazendo Deus de mentiroso, estão tentando enganar o próprio Deus. O pecado é maligníssimo, diz a Bíblia. O pecado, ele é pior do que a doença, é pior do que a pobreza, é pior do que o sofrimento, é pior do que a própria morte. Esses males todos, embora tão terríveis, não podem afastar você de Deus. Mas o pecado afasta você de Deus agora, e por toda a eternidade. O pecado é maligníssimo, porque o salário do pecado é a morte. Como é que você resolve esse problema do pecado? O texto nos ensina duas coisas. Primeiro, está dito aqui no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se você concordar com Deus que você é pecador, e se você se arrepender, e se você se voltar para Deus, há perdão para você. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas o texto ainda nos diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você pode ser perdoado, você pode ser purificado, você pode ser limpo aos olhos de Deus, se você reconhecer que é pecador, se você se arrepender dos seus pecados, se você recorrer a Jesus, Jesus perdoa pecados. E o sangue de Jesus lava você de todo o pecado. Eu quero orar em seu favor, quero colocar a sua vida diante de Deus. Agora mesmo você pode se arrepender, e voltar-se para Jesus, e crer nele, e receber dele o perdão, e a vida eterna. Deus, eu oro por aqueles que estão nos assistindo, que a tua boa mão seja sobre eles, que a tua graça os alcance, e que eles se livrem de seus pecados, encontrando Jesus Cristo, e nele o teu pleno perdão. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Vida. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, que Deus tem dado à Igreja Presbiteriana do Brasil, anunciar o Evangelho, como ele é. Nós precisamos mesmo dessa fidelidade à Palavra de Deus. Precisamos da ousadia para fazer isso. E você pode nos ajudar, sendo um parceiro em missão. Ligue para nós, de segunda a sexta, no horário comercial, e diga, eu quero ser um parceiro em missão. De segunda a sexta, você pode usar o telefone 0800 119 105. 0800 119 105. Diga, eu quero fazer parte desse ministério de evangelização, através da televisão. E nós vamos enviar para você, como sinal de gratidão, esse livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Um sinal, uma demonstração do nosso agradecimento a você. Seja um parceiro em missão. De segunda a sexta, no horário comercial, ligue 0800 119 105. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que está aqui no nosso país, desde 1859, tem o compromisso de pregar a Palavra de Deus. Nós sabemos que muitas outras instituições religiosas também fazem isso. Mas nós temos um dever histórico com essa nação, proclamar a Palavra de Deus. Pastor Hernandes, é com muita alegria que nós podemos fazer isso. Glória a Deus. É um privilégio, uma responsabilidade. É verdade. Um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Nós queremos, neste momento, agradecer a você pela sua audiência. Deus abençoe muito o seu coração. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe a sua vida. E até lá. Deus abençoe a sua vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto